Deixa de lado os problemas dessa vida Mãe é fudir, pãe, só vai ver Essa é a dor, os problemas de manhã Não quero saber Vou te dar o papo pra você esperecer Bora ver, bora ver Chama, fique a vampolê Chama, fique a vampolê Deixa de lado os problemas dessa vida Bora ver, bora ver Chama, fique a vampolê Chama, fique a vampolê Deixa de lado os problemas dessa vida Onde é que vai acontecer Hoje vida não é da corria E hoje um dia dá, te dei Abençamos o papo pra ninguém No ano, por dia, mãe, só vai ver Essa é a dor, os problemas de manhã Não quero saber Vou te dar o papo pra você esperecer Bora ver, bora ver Chama, fique a vampolê Chama, fique a vampolê Onde é que vai acontecer? Bora ver, bora ver Chama, fique a vampolê Chama, fique a vampolê Vou te dar o papo pra você esperecer Bora ver, bora ver Chama, fique a vampolê Chama, fique a vampolê Onde é que vai acontecer? Bora ver, bora ver Chama, fique a vampolê Chama, fique a vampolê Chama, fique a vampolê Vou te dar o papo pra você esperecer Bora ver, bora ver Chama, fique a vampolê Chama, fique a vampolê Chama, fique a vampolê Chama, chama Faz um olho por isso aí, gente O que é que vai acontecer? Obrigado.